Olha o Tiago aqui, o membro mais jovem do nosso grupo está aqui hoje. Como é que alguém com 18 anos decide começar a investir na Bolsa? Tiago, estás-te a passar ou o quê? Antes de mais, boa tarde. Eu só entrei aqui porque subi que não tinhas ninguém na fila e eu pensei assim. Ficaste com pena. Ficaste na zona de conforto, vou saltar um bocadinho fora. Não, não fiquei com pena, não foi isso. Vou saltar um bocadinho fora da zona de conforto e vou pôr-te na fila. Então, não sei se continuo a ser o membro mais jovem ou não, mas vou-me apresentar. Sou o Tiago Catrola, não sei se aparece o meu nome ou não. Sou o Tiago Catrola e... Não, 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 não é preciso, é só para... Olha, é só para que as pessoas vejam. Aí está. Pronto, era para não ter mudado, pronto. Sou, como disseste, sou um menú de com 18 anos, sou um cachorro e entrei este ano no secundário só. E como é que eu entrei? Eu, em dizer... Para começar, eu desde miúdo que eu gosto muito de dinheiro. Eu acho que toda a gente gosta, mas sempre fui um miúdo que... O meu pai é agricultor, como o Pedro tem formação em engenharia florestal e o... Já não me lembro do nome, que era engenheiro agrónomo. Sim, o Samuel. O Samuel, exatamente, peço desculpa. Pronto, o meu pai também é agricultor, sem formação, mas com duas empresas em nome individual. Ok. E eu... E sempre me incutiram na minha educação, que é, tu queres, tu vais buscar. Ou seja, tudo o que eu tenho... Hoje em dia já não é tudo, mas a maioria das coisas que eu tenho foi o que conquista. E acho que foi uma das maiores valias que eu tive na minha educação, foi isso mesmo. Foi obrigar-me... Os teus pais passaram-te isso, passaram-te esses valores. Exatamente, pronto. Ou seja, eu sou de uma família rica e foi isso que eles me quiseram explicar. Foi, tu queres, tu vais atrás. E sempre, pronto, nessa parte tive uma vantagem que foi, o meu pai sempre teve trabalho para mim. Ou seja, ele está no ramo da agricultura há sempre coisas para fazer. Queres dinheiro para trabalhar? Isso. Então, eu desde pequeno que vou trabalhar, para ganhar uns troques, para comprar as coisas que eu quero. E em dezembro, no TikTok, lá está, é uma plataforma que a gente gosta, mas tem um poder enorme. E eu andei a ignorar o TikTok tempos increduláveis. E eu também, tinha vergonha. Não vou instalar o TikTok, não vou instalar algum dia que sigam instalar. E em dezembro, ele apareceu um ano, não sei se vocês sabem quem é, mas em dezembro começou-me a aparecer muito um homem, não é? O rapaz, o espanhol. O espanhol, sim, 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 sim. E o espanhol dizia-me tudo aquilo que eu gostava de ouvir, não é? Fala sobre dinheiro, sobre empresas, desafia um bocadinho o que é comum na educação. E eu, opá, ficava-me no ouvido. E eu comecei a ir às lives dele. E houve um dia que eu lhe mandei mensagem. Ah, não, eu comentava nas lives dele, de vez em quando, a dizer coisas que, pronto, concordava com ele ou não. Mas ele é muito agarrado aos livros. E sempre disse, leiam o este, leiam o este, leiam o este. E eu nunca gostei de ler. E ele disse-me, não, mas eu percebo que tu identificas muito com as opiniões, que aprendas de outras formas, mas ler é importante. E eu, ah, está bem, estava a dizer isto, pronto, é a conversa da xaxa. Mas tu leste os meus livros da Averrara? Calma. Calma, eu sei. Em dezembro. E em janeiro, eu mandei-lhe uma mensagem ao espanhol e disse, vou comprar, mandei um e-mail, vou comprar os meus primeiros livros. E então comprei três livros, que eu agora, era o Segredosamente Milionária, Penso e Fique Rico, e não os tenho aqui, porque eu agora estou na casa da universidade, estou a estudar em Coimbra, há duas semanas. Entraste em Coimbra? Entrei em Coimbra, mas eu não queria Coimbra, entrei na quinta orçã, quis sempre tudo em Lisboa, mas ainda bem que calhei em Coimbra, estou aqui há duas semanas e já não quero outra coisa, pronto. Exato. Que tal. Sim. É, pronto, eram esses dois e era mais um, eu já não lembro qual é que era. Ah, é o do Tony Robbins, O Poder Sem Limites. Ok. E eu nunca tinha lido, quer dizer, nunca tinha lido, já tinha lido livros infantis, mas não gostava, porque eu sempre associei livros a histórias, e eu quando comecei a ler uma coisa prática, ou seja, histórias de vida e tipo um manual, os meus pais gozam comigo porque dizem que eu leio manuais da escola, porque eles não, tipo, ficaram contentes de eu começar a ler, mas é, ah, ler livros sobre economia e não sei o que, pronto. Ah, e eu sempre quis ser engenheiro mecânico, ou seja, eu só em abril, por causa destes livros todos que eu aqui tenho, é que... Estás em Coimbra a estudar o quê? Qual é o curso? Economia. Eu quero estudar, mas estou a estudar em economia. Ok, sim. Pronto. E então eu comecei a ler e fiquei viciado, parecia um tontinho, ou seja, eu em maio, ou o que é que era, abril ou maio, já tinha 200 euros gastos em livros, era uma coisa assim, o dinheiro que eu fui juntando, em vez de gastar em porcaria, comecei a gastar em livros, ainda não os li todos, como é óbvio. E depois, do espanhol, levou-me ao Leiantoc, que eu não sei se ele está ou não, porque eu sei que ele está no grupo. Está no grupo, sim, sim, sim. Falei também, eu não sei porque tenho assim um apontado, quer dizer... Tu és um chato no caraço, estás começas a escrever às pessoas. Um chato, é verdade. Mas respondem-te, mas toda a gente responde, não é? Sim, foi isso, eu acho que foi isso que me fez agarrar a isto. Mas, Tiago, desculpa lá interromper-te, mas esta é uma lição grande, que é, as pessoas às vezes identificam-se com alguma coisa que ouvem e dizem assim, ai, mas aquela pessoa nunca me vai dizer nada. Escreve-lhe, vais ver que te responde. Foi isso que me surpreendeu, porque eu acho que se o espanhol não me tivesse respondido, se o Leiantoc, o Paulo, não me tivesse respondido, eu acho que nem sequer estava aqui. Mas as pessoas respondiam assim, epá, uma pessoa com 40, 50 mil seguidores está-me a responder uma mensagem e a ajudar-me. Exato. Não faz sentido nenhum. Pronto. E depois, eu comecei a investir em... Comecei, não. Eu estive a estudar mais ou menos desde dezembro até essa altura, porque eu já ouvi ao Paulo logo para aí desde dezembro também. Comecei a estudar, ou seja, a ver como é que funciona, perceber que é a longo prazo, não há dinheiro rápido e eu já tinha percebido que lá está na minha educação, eu sabia que não havia dinheiro rápido e eu comecei a... Viste os teus pais aí construindo, não é? Os negócios. Sim, sim, sim. Viste que aquilo ia crescendo, que não era do dia para a noite. E custa, que não é trabalhar oito horas. O meu pai não trabalha oito horas nunca. Pois. Aquele lugar é eu. Pronto. Eu achei engraçado e as pessoas estarem-me a responder e eu, em junho, me dei mensagem ao Paulo e disse que tinha quatro empresas e tem as postas no TikTok. Ele diz, vou analisar. É engraçado, ele diz, vou analisar, porque não pode, por causa da CMVM, dizer quais é que são as empresas do universo. Ele diz, vou analisar, como quem diz. É estas que eu vou pôr, mas não... E então, eu andei a... Vi os vídeos todos dele, como eu dizia, porque lá estava um bocadinho cego, queria mesmo perceber como é que as coisas funcionavam. E depois perguntou-lhe o que é que ele achava, se punha ou não nas quatro empresas, e ele disse que sim, e que ia para reforçar naquela que crescesse menos ou que descesse mais, ou seja, reforçar sempre com o valor abaixo. Eu ainda não sabia o que era o valor intrínseco, mas num valor sempre mais abaixo. E foi o que eu fiz. E comecei na Revoluto, porque lá está aí. Não sou rico, não tenho dinheiro para investir em bolsa, não consigo... Começaste nas fracionadas. Exato. Exatamente. Comecei numa fracionada. Não consigo comprar pingan nunca, muito menos em um, como... Exato, sim. E então, eu comecei na Revoluto. E depois, agora não sei em que mês é que comecei a ver os teus vídeos. Tu começaste a estar pelo tempo no TikTok, não foi? No TikTok foi no início de agosto. Agora, de 2021. Eu lembro que eu fui ver os teus vídeos. Eu pensei assim, ah, eu acho que está no início, não vou fazer como o espanhol, que é impossível ver os vídeos todos. E o Lion Talk foi uma tarefa grande para ver os vídeos todos. Vou começar já. Então, eu ainda tinha poucos, foi quando tu me apanhaste... 10 ou 15, fiz isso. Depois eu até fiquei de pé atrás, porque eu sou muito desconfiado. 10 ou 15, este gajo não faz nada, não publica nada. Estou a falar num curso, entrou agora no TikTok, não me parece que vai acontecer. Que topo. Afinal, eu tinha começado... Não, eu comecei nos primeiros de agosto. Eu reparei, foi nessa altura que eu comecei a ver os vídeos. Que topo. E assim, não, não vou pôr dinheiro, até porque eu não o tenho, lá está. Não vou pôr dinheiro em curso nenhum, vou deixar ele estar quietinho. Mas fui vendo os vídeos e diziam, valor intrínseco, valor intrínseco, valor intrínseco. E eu disse, ah, pai, já não consigo aguentar não saber qual é que é o valor intrínseco. Que topo. E então, eu depois pensei assim, não, vou mesmo no fundo. Andei a ver o teu site. Eu sou mesmo Cusco, andei a ver o teu site, a ver a empresa, nocturro, enfim, vou ver tudo. E assim, ok. Mas isso é bom, pá. Tudo aquilo que tu estás a dizer, é bom que as pessoas que estejam a ver, interiorizem isso. Ou seja, Cusco no bom sentido. És curioso, queres saber mais, vais a fundo nas coisas. Estava com medo também. Claro, claro. Que há muita burla, não é? Exatamente. Sim. E então, eu, pá, tirei-me de cabeça, essa é outra coisa que eu tenho. Eu não tenho, eu não sou, eu sou aquela pessoa que se atira de cabeça. Tanto que foi o mesmo que os livros dos meus pais sabem, mais ou menos, porque já virou a quantidade de livros que eu tenho, mas se eu lhes disser o valor que eu já gastei em livros, eles começam assim a abrir os olhos. Eu atiro mesmo de cabeça, eu não sou agarrado. Sim. Pronto, eu acho que sempre é para ir abrir. Os meus pais eram igual, era com os livros e com o que eu investia em congressos, seminários, formações. E eu sempre disse, eu falei isto num episódio. Isto é um investimento e isto vai voltar tudo para o bolso multiplicado por não sei quanto. Eu estou a dizer, eles riem-se, mas eu não me importo, podem-se rir à vontade. Sim, mas agora a minha mãe às vezes, estamos a almoçar e ela diz-me assim, tu bem dizias que aquilo te ia voltar tudo para o bolso. Uns anos mais tarde eles depois percebem. Sim. Eu sei que eles não deixam daqueles... Eles acham que eu sou um desenhador. Mas também que é assim, porque eu sei que lá vão chegar, mas eles também não acham que eu sou louco. Não. Acham que eu sou um desenhador. Ah, depois, entretanto, aderi ao teu curso e tu lá está, tal como o Paulo e o espanhol, começaste a falar comigo e disseste um membro mais novo e eu assim, como é que ele está a fazer a mim? Não fazia sentido. Estávamos numa live com o homem. Não faz sentido. Estava a falar de mim. E assim, pronto. Entrei no teu site, no Opto da Store. Ah, na loja online, sim. Tenho, pai, uns 20 livros por ler. Não vou gastar dinheiro em livros. E eu vi os livros, sei lá, numa segunda-feira. No dia a seguir, abro outra vez a tua loja e eu assim, vou comprar os livros. E comprei os livros, até me enganei na compra, depois se eu me ajudaste, as duas. Ah, pois fui, já nem me lembrava. Enganaste-te na compra, pois foi. Enganhei na compra. E vieram os dois livros autografados, não sei o que, a minha mãe achou muito engraçado virem autografados e a caneca. Sim. Pronto, e depois chegou o livro e eu assim, agora vou ler o que eu estou a ler e depois é que comece. Esse dia sempre comecei a ler o teu livro. Eu não, pronto, eu ia no, sou muito grato, não aguentei. Eu agarrei no livro e eu assim, não, vou já começar a ler. O primeiro, este aqui, começaste neste primeiro, no amarelo. Ok. Eu demorei 10, 4 dias a ler esse livro. Isto para uma pessoa que há um ano atrás nem sequer lia. Demorei 3, 4 dias a ler esse livro e depois fui para Portimão na semana a seguir, de férias. Tu disseste de comboio e depois as pessoas dizem assim, mas ele sabe a vida toda. Sim, porque o Tiago depois escreve-me a dizer tudo. É verdade, é verdade. No comboio leste. Foi, não foi? Sim. 300 ou 400 páginas de uma viagem de comboio. Foi um bocadarço. Estava mesmo viciado. Mas conta lá, porquê? O que aconteceu? Epá, não, eu estava mesmo interessado e foi no início que eu entrei no curso, era tudo muito novo e eu queria perceber um bocadinho mais da tua vida, porque também eu acredito mais nos negócios, mas lá está, eu sou um cachorro, não tenho formação, não tenho ideia e eu não meço assim, não me tiro e, ah, vou fazer isto. Não. E o que eu pensei foi, está aqui uma pessoa que também acredito que não tenha vindo de família rica, que eu já percebi que não, pois é ler os livros, começou com empresas, tal como os meus pais, mas o caso dos meus pais é um bocadinho diferente, e realmente foi empreendedor, ou seja, agarrou-se e quis criar uma empresa grande. Tomei uma pai que tem duas empresas, mas são empresas que trabalham em Almeirim, pronto, este ano foi a tomar, mas é ali na zona, não? Ok. É mais local, manteve aqui o sempre local, não é? E é uma prestação de serviço, ou seja, não é escalável. A Noctua também é uma prestação de serviços, mas a venda de currículos, os livros, não sei o que, uma pai não se mete nessas coisas, ou seja, não é um negócio escalável. E eu, apá, lá está sempre, sim, ser rico, Iron Man, uma das minhas maiores referências desde miúdo é o Tony Stark do filme Homem de Ferro, aquela casa enorme, no meio da montanha, é a minha referência de vídeo, e eu pensei, não, não veio do nada, até de alguma forma, e se é um groto óbvio, deve explicar como, pronto, então li os livros e estava com vontade, pronto, e li tudo. Desde aí, tenho acompanhado o curso, entretanto, vendi as quatro que tinha, não vendi as quatro, vendi duas, das do Paulo, que tinha na régua. Eram Galdérias? Não é uma questão de ser Galdérias, é que eu aqui, eu tenho, tenho tudo, eu consigo analisar tudo, os valores intrínsecos, consigo ver tudo, e naquele caso não. Ok. Não te orientas, não é? Acabas por não conseguir ter um orientador. Pronto, eu agora, aliás, Galdérias, eu agora que eu olho, eu já sei que há ali duas, que são aquelas que eu não vendi, que estão vermelho, e que estão muito a vermelho, que eu já percebi, eu sou um cachorro que pus pouco dinheiro, mas já tenho muito a vermelho, muito para a minha realidade, e eu já percebi porquê, porque eu nem sequer sabia o que era uma cíclica, aprendi com o teu curso, quer dizer, no curso tu não explicas o que é uma cíclica, mas eu, ao analisar as ações todas, sendo o portfólio, percebi o que é que é uma cíclica, já percebi que uma delas é a cíclica, e eu apanhei a mesmo no que nunca lá tinha estado, ou seja, comprei mesmo cá em cima, e ela agora está a descer. Sim. Pronto, não posso fazer nada, mas eu já decidi que não vou vender, não vou assumir perdas, vou esperar que ela vá ao mesmo valor, porque lá está, eu não preciso daquela minha parada. E não tens uma ideia do fair value, o valor justo, o valor intrínseco, que tens reforçando para baixar o teu preço médio? Eu decidi, eu já pensei em baixar o preço médio, só que depois eu tenho duas coisas, que é, quando meto dinheiro na corretora, estamos a falar de 200, máximos, já puso um cadinho mais, mas não, 200 euros, e eu depois penso, põe 200 euros numa empresa que não vale nada só para baixar o valor intrínseco, ou vou pôr no modelo de pedro? Pois. Pois, não, 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 faz bem. Poder e esperar que o driving e depois esquecer aquilo. E então o que eu faço é, tenho mandado para adigir, abrir conta da Adigir por causa das suas empresas, porque a Revolut, as suas empresas não, porque não são tudo, as empresas estão por favor. As empresas das quais eu sou sócio. Exatamente. Porque não aparece no Revolut muitas delas, e agora tenho lá duas a negativo, que não estou nada preocupado, elas vão vir acima e mesmo que não venham, eu só as vendo, olhe, não estou nem as vendo. Exato, se não salverá os fundamentos. não faz sentido. Na minha cabeça vender em vermelho como tu fizeste é uma opinião. Para mim nunca faz sentido. Também tem um valor muito menor do que aquele que tu tinhas Sim, opa, no meu caso no meu caso foi quase um um bater com, mandar o murro na mesa e dizer assim, vou começar não é do zero, é do menos 22 e 600 estás a perceber? E ainda bem que vendi porque se eu não tivesse vendido, por exemplo, a Aurora Cannabis vendi com 9 mil e tal de perdas agora estava muito mais que há dias tive curiosidade de ver quanto é que estava está assustador e portanto, opa, ainda bem que vendi e demorei sete meses e pouco a recuperar aquilo tudo, percebes? Eu como o meu valor é residual comparando com o teu portfólio no meu até nem é assim tão residual, mas eu penso assim, eu não preciso daquele dinheiro o outro há de render se aquilo voltar ao verde ou ao zero, eu o vendo na hora se não voltar nem abre a aplicação da revolução foi custo de aprendizagem é, e eu não me importo porque lá está eu quando olho eu tenho 22 mil eu perdi 200 ou 300 lá estão estou ótimo ok e então deixo lá estar aquelas duas que não é que sejam más empresas neste momento então é abaixo do valor que eu as comprei então aquela cíclica então eu até fiquei quando eu percebi o que é que era uma cíclica e abriu o gráfico da história toda e aquilo estava assim quando eu apaguei mesmo do meio ao pico eu disse assim Jesus Cristo como é que é possível? exato pronto e agora é esperar que elas deixam e todo o dia que eu vou vendi aquelas todas que tinha porque depois fiz mais algumas sem ser do palco tirei tudo e comprei ainda apanhei um bocadinho da Libaba um bocadinho não apanhei mesmo no fundo mas não reforcei tanto como vocês reforçaram não comprei tantas vezes apanhei uma vez a Libaba aí tenho aí 3 ou 4 também que comprei pingando mas tudo em bolsas que só vendo um numa ou duas acho que só o loto 50 da da JD.com da JD que eu apanhei ok pronto fiz muito bem olha Tiago epá obrigadíssimo pela tua partilha e quem me dera eu já te disse isto por escrito acho eu quem me dera ter começado a investir em aprender investir em aprender a investir com a tua idade percebes porque repara eu tenho 43 anos quando chegares à minha idade com a aprendizagem que ainda vais ter ao longo da vida com os reforços que vais fazendo tu chegas à minha idade completamente despreocupada em relação porque repara uma das melhores coisas que tu podes ter na vida é despreocupar-se em relação ao facto de será que ainda me chega o dinheiro até ao fim do mês percebes quando tu passas esse patamar tudo o resto resolve-se na vida percebes sim eu tenho eu tenho essa e é das coisas que mais me assusta lá está como é que quer é a liberdade financeira e a seguir a família são os meus se eu tiver que ter dois objetivos de vida são esses dois e assusta-me porque pelo caso os meus pais até nem é por falta de só minha gestão não se vive mal como é óbvio eu recebi prendas espectaculares para vir para a universidade mas é à conta pronto pois sim sim eu percebo eu percebo os meus pais a vida deles era assim também pronto enquanto eu não tiver validez ou seja enquanto eu não chegar a dizer assim eu fiz isto para ver estes resultados eu não vou conseguir mudar isso na cabeça deles que eu já os conheço pronto então o meu objetivo é chegar mostrar que é possível um cachorro lá está 18 anos começar a render isso pronto é o meu lado mas que seja aos 43 que seja um bocadinho antes não vai ser antes e a questão vai-te acontecer o que aconteceu com os meus pais durante algum tempo acharam que eu era um bocado louco valorizavam um bocadinho essa loucura mas tinham medo e agora já me dizem várias vezes que têm um orgulho brutal das coisas que eu mas eu não preciso eu felizmente eu não preciso que me digam que tenham esse orgulho eu simplesmente eu também não preciso que eles me digam mas gosto de os deixar orgulhosos porque eles passaram uma educação e uns valores e eu gosto de sentir que gosto de sentir olha a minha mãe e o meu pai estão orgulhosos de tudo que investiram em mim e todos os valores que me passaram transformei-me numa pessoa melhor transformei-me numa pessoa bem-sucedida em termos pessoais e profissionais percebes gosto quando sinto que eles estão a sentir isso lá está eu gostava que eles o pensassem não precisa que eles me digam mas eles vão-te o dizer o orgulho vai ser tanto que eles verbalizam eu quero entrar no meu caminho e que lá está tentar fazer o deixar aprender por isso na bolsa foi isso que eu pensei foi posso ficar sempre a estudar posso mas eu vou errar ponto é certo e sabido que eu vou errar agora posso errar agora daqui a um ano ou daqui a dois nunca pensei vou pôr agora errei muito mais vale ter posto daqui a um ano no caso daquelas duas mas pronto não faz mal não não vai valer mas vale errar mais cedo pá tens menos responsabilidades é estás menos preso a muita coisa quanto mais cedo erras melhor melhor em termos de dinheiro eu sei que naquelas duas porque nas outras não nas outras até apanhei bem porque eu depois o Paulo também explicou outra coisa é uma pequena curiosidade é que nas bolsas americanas quando há feriado no dia a seguir aquilo dispara porque os investidores não se aguentam estar um dia sem investir e depois no dia a seguir vai tudo combrar e eu achei aquilo espetacular foi uma análise da sociedade é uma coisa tão simples e faz tanto sentido e foi e eu decidi eu decidi antes e depois decidi não vou vender tudo que tenho na revolução a seguir ao feriado eu tenho os feriados apontados para o telemóvel e eu a seguir ao feriado vou vender tudo que tenho na revolução para pôr tudo nas empresas do portfólio do Pedro e assim foi assim que no dia a seguir ao feriado vendi tudo o que estava em verde o que está em vermelho deixa estar em vermelho pronto olha Tiago não te ocupe mais vai cumprir a regra número 7 e obrigado pela tua participação eu gostava que visite-se agora mas pronto depois eu vou aproveitar obrigado por tudo obrigado um abraço obrigado Obrigado.